Fala galerinha do canal, as imagens aí do Viracopos Campina, aeroporto de Viracopos Ficar aqui uma decolagem aqui, decolar não, pouso aqui pra vocês de avião, beleza? Espero que vocês gostem, viu? Se inscrevam no canal aí quem não é inscrito, até o próximo vídeo Olha o jatinho aí, ó Tinha filmado ainda não, galera, pra vocês aí, ó Top demais, viu? Tentar filmar decolar dele, mas só que vou filmar um pouso aí pra vocês, pouso de avião O avião tá pousando já Eu com mais resquinhos lá, tu para Não, 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 não Isso aí, bem, não, não Só fica tranquilo, maravilhoso Qué, muito dão Cão Meus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo aí, galera. Se inscreva no canal. Deixa o seu comentário aí. Fica aí com essas lindas imagens. Fechou? Falou!